Então vamos acabar com esse suspense. Será que a Kombi tá rodando ainda? Deixa eu ver. Imagens ao vivo, direto do sul do estado. Lá está Laércio Bottega, já parado na BR-101, hein, Laércio? Na ponte Anitta Garibaldi, em Laguna. Ih, será que não fundiu o motor dessa Kombi ainda não, hein, Laércio? Bom dia, Laércio. Bom dia pra dona Maricotinha também. Bom dia, Fernando. Bom dia, Marister. Olha, a gente veio de Florianópolis, paramos aqui. Não, não deu problema com o motor da nossa Kombi, que tá aqui, eu vou mostrar mais uma vez. A Kombi do SBT Meio Dia circulando por Santa Catarina. A gente saiu de Florianópolis, estamos no sul do estado. Mas por um motivo especial. Vocês perguntaram aí o que a gente tá fazendo. A gente tá procurando ainda o Bezerro Ferdinando. Pra quem não sabe, no começo do mês, um bezerro de estimação foi furtado lá na cidade de Palhoça. O bezerro da dona Ondina, uma senhora muito simpática, a gente tá atrás desse bezerro. Só que eu não vim sozinho, como vocês sabem, eu vim com ela lá, ó. É lá, é lá. É, Vecar! Oi? Eu acho que tá pela aqui, ó. Ele tá por aí? Eu acho que tá pela aqui, ó. Tá por aí? É, eu escutei um... Não, boi não faz bé, Maricotinha, faz muu. Ó, é, muu. Eu acho que ele tá ali, botou só a cabecinha. Ele tava por aqui? Botou a cabeça ali, ó. E aí se escondeu-se de novo. Pois é. Mas eu tô aqui atrás dele, meu Deus do céu. Então, ó, Maricotinha veio comigo. Ó, o que é isso aí? Isso aqui eu acho que era um pedaço da zorba dele, que ele tava usando o Ferdinando. Quem tava usando o Ferdinando ou quem levou o Ferdinando? Pode ser até quem levou, né? Se eu ver pelo cheiro, eu já sei. Ó, é de quem levou. É de quem levou, é de quem levou. Ela veio comigo na Kombi. Como é que tava o passeio da Kombi? Tava fresquinho, né? Ah, bem fresquinho, é. É. Olha, Fernando, ó. Eu lancei na tua cara. Eu comi um negócio ali na viagem. A Kombi joga pra um lado, joga pro outro. Quando eu vi, ó, bloco. Tem uma hora que a Kombi deu uma samadazinha. Eu fui obrigada a lançar na cara do Fernando. Só rabiei da Maristei dele, bem na cara dele. É porque tem a cara do Fernando. Tem a cara do Fernando na Kombi. Tem a cara do Fernando na Kombi. E a gente tá aqui no sul do estado procurando o bezerro. A gente recebeu a informação. A Maricotinha tava no meio do caminho. Ela disse, não, quero ir com vocês. Olha, não vou me descansar, né? Ou não vou me sossegar enquanto eu não achar o Ferdinando. Onde ele estiver, nós vamos atrás. Vamos atrás. Ó, tamo indo, né? O caminho é esse aqui, né? É, o caminho é esse, ó. Pega um pedaço de pau também. Um pedaço de pau aqui, ó. Ai, Deus, com o pau na mão, né? Olha, até estragou o topete do Laér. O topete. Ele tá que é a Érica, mago. Já passou o Laque tudo, gente. Gastei um tubo de Laque. Ah, mas tá bonito, tá bonito. Vamos embora, procurar? Vamos mostrar, pessoal, só que a ponte, ó. Ponte Anitta Garibaldi. Anitta. Aqui de Laguna, foi inaugurada em 2015. Bonita a ponte, né? Linda. Quer ver de noite? Ela é toda iluminada, minha filha. Não, não tá mais iluminada. Ah, não, não apagaram a luz. Não apagaram a luz, cortaram a luz da ponte. Vai dificultar a nossa procura pelo Ferdinando. Não tem luz, tá escuro? É, é, verdade, no escuro. Tá escuro aqui. Tá, então, cidade bonita. Tá Laguna aqui, mas o sul ali é Tubarão, Criciúma. E a gente vai continuar procurando o Ferdinando. Responde aí no WhatsApp, Jéssica. Coloca o WhatsApp aqui, ó. O pessoal mandar. Vê se alguém achou. É? Né? Dá uma pista pra nós, né? Dá uma pista pra gente. Onde deve estar o Ferdinando? Cadê o Ferdinando? Cadê o Ferdinando, Jesus? É? Ó, querido, volta para o seio da sua amada. Ela espera te ver com aquele caminhão voltando do farol baixo para choque duro. Volta, Ferdinando. Volta, Ferdinando. Tá aí, então. A gente agora devolve pra vocês do estúdio. A gente vai continuar procurando o Ferdinando. Aqui ela se esbou com o meu tupete. Vamos pra Kombi? Vamos pra Kombi. Já, gente. Vamos continuar uma luta. Tchau pra vocês, gente. Vai agora. Tá me ouvindo, Lércio? Continua procurando o Ferdinando. A gente volta a qualquer momento aí ou amanhã. Bem! Tá me ouvindo? Vamos embora. Olha aí, ó. A Kombi deve estar fresquinha aí dentro. Tá me ouvindo? Tu cuida com a maricotinha aí, porque na região de Laguna... Volta, eu te ouvindo. Fala. Precisa berrar também. Tu cuida com a maricotinha aí, porque na região de Laguna tem os botos aí, Laércio Bottega. E tu sabe que boto engravida mulher. Mulher solteira. Tipo assim, a maricotinha, quando tá fugindo de casa longe do marido. Então, presta atenção. Tem os botos rosas que ajudam os pescadores aí em Laguna. Ó, maricotinha de olho aberto, hein? O Tibério tá de olho. O Fernando falou no estúdio lá e lembrou. É que tem os botos em Laguna. Tem que cuidar, mulher. Ah, tem boto, é. Tem, os botos pescadores aqui. Eu adoro quando é boto. Tem boto ou é boto? É boto. Ah, não é boto. Quando é boto, é boto. É boto, maricotinha. Ah, nós vamos matar ele o boto. É o boto, é o boto, boto. Eu vou mostrar pra maricotinha o boto aqui. Tem que ver o boto? Eu quero ver ele dar o boto. Deixa eu ver o que tem dentro da Kombi aí. Tá, eu vou embarcar com a Mônica, a maricotinha aqui pra gente continuar procurando. Deixa eu ver o que tem dentro dessa Kombi aí. O que vocês levaram pra passar os três, quatro dias? Vocês vão ficar dentro dessa Kombi, desse motorbão. Além desse pau que eles estão carregando aí pra cima e pra baixo. Dê outra dica. Ah, vocês querem conhecer, então, que a gente tem... Eles querem ver o que tem dentro da Kombi. Meu Deus do céu! Tem água, vem cá, mostra aqui. Tá tudo descangalhar, tem água. Ó, tem água. Tem pau. Tem pau. Tem isso aqui, ó, pra desestressar, a gente vai ficar apertando mesmo. É, aperta a bolinha, tem fio. Ali, ó. Tem a mochila, aqui tem o cadáver. Tem isso aqui, ó. Ah, deixa eu mostrar. Não, mostra a marca. Isso aqui é a grande fórmula, a escuma. E deixa duro. Ó, gurias, quem quiser comprar, ó. É só passar, fica duro. Fica duro, duro, duro. Igual o cabelo do Laércio. Tá aqui, ó. Aí tem a mochila, lanchinha, a gente já comeu tudo. Já comemos tudo. A gente já comeu no caminho. Sacolinha, essa aqui é uma calcinha que eu trouxe pra trocar depois. Que a gente é pobre, mas limpinha, trocou a minha calcinha. Tudo certinho. É, a gente entra com a calcinha limpinha, né, queridos? E o Fernando tá lá atrás, ó. O Fernando tá ali todo vomitado. Tá lá, ó. Tá lá ele, a Maristé tá aqui. Maristé. Ei, que que é isso? Ar-condicionado é o vento nos cornos. Tá cada zunido nos ouvidos. Ela quase morreu nesse caminho. Parece que a gente tá indo em moto. O que que tu falou um dia dentro da Kombi é como se fosse o quê? Parece que a gente levou uma camassada de pau. Olha, passar uma viagem dessa dentro de uma Kombi, velho, é a mesma coisa que amarrar a gente no poste e dar com o rei nas costas, dar com o pau nas costas, é a mesma coisa. Tu sai moidinha, moidinha, moidinha daqui de dentro. Ó, Vivo, por que que vocês não vieram, juro? É, né, ficou no estúdio lá, Maristé, Sibélio, Fernando. Depois eu vou dormir. Depois de comer. A hora que a gente tá só o Ferdinando, pior não é botar ele aqui dentro ainda, hein. Vai ser eu, tu e o Ferdinando aqui dentro. Não, acho que eu vou deixar tu. É, pois é. Fica tu e traz ele. Sim, o Fernando, trazer pra cá, isso aqui é quase uma... Olha, sério, sem mentira nenhuma, tá? De Florianópolis pra cá, eu acho que emagreci uns 10 quilos, que uma são, né? Eu também. Meu Deus, eu tô seca, seca, seca. Eu tô até a fraca das ideias, rapaz. Isso dá uma pressão na cabeça. Ó, tu tá bem tola, bem tola, não sei mais nem quem eu sou. Tá uma maricotinha. Eu sou uma maricotinha? Ah, muito obrigada de lembrar. Moito seis filhos, mulher de Tibéria. Mãe de Vanderlei, Cidinei, né? Claudinei, Dinei, Dinei, Dinei. Mas eu tô bem, bem tola, bem desorientada, bem desloque. Mas eu vou trazer os dois pra cá, os três pra cá. A Sibéria, o Fernando, a Maricota, até o Prisco pode trazer. Claro, o Prisco, pô. Bota o Prisco aí sentado aí, ó. É? Olha a coisa linda. Tchau, Laércio. Tem que, não basta, não basta estudar, gente. Tem que andar de Kombi. Né, querido? Exatamente. Tchau, Laércio. Ah, mas aqui é divertido. Agora a gente volta sim pro estúdio, Fernando. Fernando, o que que é isso, gente? Eu juro, eu tô com pena deles, Fernando. Tá fresquinho, né, Kombi? E eles vão continuar a viagem ainda, vão indo até encontrar o... Mas tu sabe que eles saíram de Florianópolis nove da manhã, um pouco menos. E estão em Laguna. Um pouco menos, às nove da manhã. E ainda estão em Laguna. Eu acho que essa Kombi já quebrou no caminho umas três vezes, né? Tu imagina como tá fresquinho dentro dessa Kombi, né? Então é isso. O nosso veículo que vai rodar por toda Santa Catarina é o veículo oficial do SBT Meio Dia. A Kombi que hoje está levando o Maricotinho e o Laércio Bottega para o sul do estado. Eu quero só ver onde é que isso vai dar. Será que vão machar o touro? Eu acho que sim, o bezerro, né? Você fala... Já tô chamando de touro, já que mora dessa já conheceu. Ô, Ferdinando, onde é que tu tá, Ferdinando? Tá no sul do estado? Mas aonde aí no sul? Perto de Criciúma? Ah, pra região de Braço do Norte. Tu quer voltar pra casa? Eu não sei que eu fosse ver isso na minha vida. Quer voltar pra casa ou não quer? Ai, meus oito anos de faculdade. Vai. Ai, eu vou morrer. Bota de novo. Só mais uma vez. Ai, Ferdinando, eu tô chorando, gente. O apresentador do SBT Meio Dia entrevistando o bezerro, gente. Eu juro. Não acredito. Tchau, deu, Ferdinando? Ai, chorei. Ferdinando. Até aí. Obrigado, Ferdinando.